Eu sou todo errado Eu sou todo errado Daqui a pouco eu bati doce no relógio Eu gosto de imaginar que eu fiz tudo que eu posso Eu mostro que eu não falaria nos seus olhos Eu só queria ter um momento só nosso E eu fiz uma promessa Eu não consegui cumprir Gidei minha palavra Mas simplesmente não segui E eu fiz uma promessa Eu não consegui cumprir Gidei minha palavra Mas simplesmente não segui Gidei minha palavra Gidei minha palavra Eu não consegui cumprir Gidei minha palavra Gidei minha palavra Transcrição e Legendas Pedro Negri